Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esses últimos dias não foram nada fáceis, né? Porque nós tivemos essa tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo e eu estava lá, inclusive, né? Eu estava em Ubatuba, na verdade eu estava na divisa de Ubatuba com Caraguá, né? Com Caraguatatuba, eu estava na praia de Maranduba e as coisas aconteceram um pouco mais distante de onde eu estava, mais para o lado de São Sebastião. Mas mesmo assim, a gente sente realmente de perto uma realidade muito complicada. A chuva foi uma coisa absurda, uma coisa sem sentido. Muitas pessoas, eu tenho 52 anos, muitas pessoas não viram isso nas suas vidas porque foi a maior chuva da história. Então é uma coisa assim sem sentido, né? É uma chuva muito forte, com muito raio, trovão e durante um período enorme. Normalmente essas chuvas fortes, por 5 minutos, por 10 minutos, você provoca um estrago. Você imagina por um tempo maior, que foi o que aconteceu lá. Então, muito provavelmente, enquanto você assiste esse vídeo, nós possamos ver pessoas que vão ser, de alguma forma, encontradas ali embaixo da lama. Provavelmente agora nós tenhamos pessoas que estão soterradas. Então, realmente é muito complicado. É diferente, por exemplo, de um terremoto, como a gente viu recentemente, um terremoto também horrível na Turquia, onde pessoas aí, uma semana depois, no caso ali, mais até de uma semana, as pessoas foram encontradas ainda com vida, porque, de certa forma, ainda dava para respirar ali embaixo dos escombros. Isso é muito, completamente diferente com uma situação como essa, que as pessoas são cobertas por lama, por barro, né? Então, é impossível. Então, é muito, muito ruim mesmo. E nós tivemos essa tragédia que aconteceu no Mato Grosso, na cidade de Sinop. É outra situação muito complicada, que foi uma chacina. E o que deixa o fator mais chocante é que tudo foi filmado. Havia uma câmera de monitoramento ali, que acabou gravando tudo o que aconteceu. E aí, obviamente, essas imagens são espalhadas e o Brasil todo acaba tendo acesso, o mundo todo, né? Acaba tendo acesso a essas imagens e isso choca muitas pessoas. A gente vai falar exatamente sobre esse caso e a gente vai trazer um parâmetro sobre o que, de fato, motiva situações como essa. E é importante você acompanhar o vídeo até o final, porque eu vou trazer uma série de vídeos e de explicações que possam trazer para você talvez uma luz para que você possa fazer essa reflexão junto com a gente. Mas antes, tem que fazer aquele pedido para você dar o seu like aqui, lembrando para você, né? Porque se eu não lembrar, você esquece. O like é muito importante para o nosso trabalho. Você não tem ideia do quão é importante para o nosso trabalho. Você se inscrever no canal, a sua inscrição é fundamental para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui. e o seu like, porque o seu like vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo deva ser assistido por outros brasileiros. E aí é uma forma da gente levar o nosso trabalho adiante. Tem várias formas, né? Você pode fazer um comentário aqui no canal. Isso ajuda também o YouTube a entender que é um vídeo que gera interesse. E o que nós vamos falar hoje aqui é muito sério. É algo muito sério. Para você que não acompanhou de perto e não sabe ao certo o que nós estamos falando, o que aconteceu foi uma chacina dentro de um bar. Nesse bar havia mesas de sinuca e as pessoas jogavam sinuca com uma aposta em dinheiro. Os assassinos, eles perderam essas apostas. Eles fizeram várias apostas e perderam essas apostas. E o dinheiro calcula-se algo em torno de 4 mil reais. E aí o que aconteceu? As pessoas que estavam no bar, elas começavam a zombar. Começaram a zombar dos assassinos. Vítimas que morreram depois. Esses assassinos, então, saíram do bar e voltaram armados. Um deles, inclusive, com uma 12. Que é uma arma... Como ele atirou ali... Sabe... Que a gente diz, né? Queima a roupa. Atirou muito próximo. Ela arrebenta uma pessoa. Uma arma muito potente. E o que a gente viu também foi uma frieza descomunal. Como havia essa câmera filmando tudo, ela mostra o momento em que um deles, que estava com uma pistola, uma 386, se eu não me engano, e ele acabou acuando as pessoas, colocando as pessoas todas que estavam no bar para um canto, e esse outro assassino chega e começa a atirar friamente. O que a gente viu nesse momento? Esse assassino... Ambos, né? Tinham uma facilidade muito grande no manuseio da arma e atiraram com uma frieza descomunal. Esse assassino que estava com a 12, por exemplo, ele matou uma criança de 12 anos que estava fugindo do local. E a forma com que ele impunha a arma, a forma com que ele atira, a posição que ele está, a forma com que ele usou a arma, mostra claramente que é uma pessoa que sabe o que está fazendo, que conhece muito bem. Provavelmente existe uma possibilidade, as investigações ainda não foram feitas para trazer essas respostas para a gente, mas pelo menos um deles foi morto em um confronto com a polícia e o segundo assassino ele diz que vai se entregar e que não quer entrar em confronto com a polícia. Um que acabou atirando contra a polícia já faleceu. E a gente observa depois com uma investigação muito simples. Eu não vou mostrar o rosto desses bandidos aqui, sabe? mas de certa forma nas fotos que foram divulgadas na internet você vê lá um deles com o boné do Bolsonaro e com certeza um bolsonarista. Ele também, pelo menos um dos assassinos é o que a gente chama de CAQ, né? Que é a sigla para caçador, atirador e colecionador de armas. E é um fato, né? Eles, de fato, eles eram aquele bolsonarista que é o chamado bolsonarista raiz que idolatra armas, idolatra armamento que compra essas armas e utiliza essas armas com frequência que participa de clubes de tiro um desses assassinos chegou a ser filmado dessa forma participando de clubes de tiro com seus armamentos e o que eu tenho observado aqui nas postagens essas postagens de ontem é que os bolsonaristas de alguma forma eles tentam se desvencilhar dessa questão aliás, eles não estão associando o fato ao nome Bolsonaro eles falam olha, já estão tentando culpar o governo anterior porque eles sabem como que lida o algoritmo e eles sabem o que ocorre dentro das redes sociais então eles nem sequer falam estão culpando o Bolsonaro estão culpando o governo anterior e com isso eles tentam limpar a barra mais uma vez como sempre fizeram do próprio Bolsonaro o Bolsonaro conversando com os seus apoiadores ainda quando era presidente ele falava sobre isso ele já se defendia dessas acusações de violência provocada contra ele porque nós tivemos um caso o Bolsonaro ainda presidente de um assassinato de uma pessoa que se declarava lulista ou petista e quem o assassinou foi uma pessoa ligada ao bolsonarismo então ele já tentava desvencilhar se desvencilhar dessas acusações de defender e de promover a violência primeiro manchete de jornais o cara gritou chegou gritando aqui é Bolsonaro e abriu fogo capa de jornais aí essa mensagem né e obviamente não interessa por causa interessa pra grande parte da mídia é criticar o nosso pessoal né a gente sabe que é mentira estamos com o senhor daí a a narrativa é de que eu estimulo a violência no Brasil não é isso não? de jeito nenhum a verdade é que existem inúmeras imagens do Bolsonaro até de forma jocosa utilizando objetos como se fossem armas e trazendo palavras que aludem a assassinato ou coisas parecidas nesse caso aqui ele pega um violão e utiliza o violão como se fosse uma arma e faz uma menção aos CACs vem cá pensa o CAC que tá comprando o fuzil hein homem armado jamais será escravizado semana que vem vamos baixar mais três decretos sobre armas e CACs arma é um direito de vocês arma evita que um governante de plantão queira ser ditador eu não tenho medo do povo armado muito pelo contrário me sinto muito bem estar ao lado do povo de bem armado em nosso Brasil ele se sente bem em andar ao lado de bolsonaristas armados quem não se sente bem são as vítimas eu quero repetir isso pra você nós tivemos um assassinato de uma criança de 12 anos e essa criança estava correndo do local ele atirou pelas costas então a gente tem que levar em consideração a gravidade desses atos e essa postura do Bolsonaro é a mesma postura do bolsonarismo nós já colocamos aqui um vídeo do Farrur daquele extremista que é deputado em que ele chega a xingar agora isso foi agora no mês de fevereiro ele chega a xingar o ministro o ministro Flávio Dino eu trabalhei 35 anos na polícia militar dando coronhada e tiro na cabeça de vagabundo e continuo combatendo vagabundo agora no parlamento e vou andar desarmado vou andar desarmado Flávio Dino vem buscar minha arma aqui seu merda muito obrigado força e honra outro bolsonarista também extremista o deputado general Girão ele também lá no final do ano passado já falava a respeito de armamento naquele fanatismo sem tamanho inclusive ele falava olha se o governo Lula assumir a gente não sabe ainda e ele fala isso em dezembro depois obviamente que a eleição já tinha acontecido há mais de um mês e que obviamente o governo iria assumir então a gente percebe esse radicalismo até nesses detalhes que nos dirigimos a você que é caçador atirador e colecionador nós queremos dizer para vocês que no mandato federal e no mandato estadual vocês terão dois defensores ferrenhos do direito aos caques a gente está vendo aí que o governo do PT que está querendo entrar para fazer a gestão do nosso país quer caçar o direito ao trânsito das armas que vocês caques adquiriram com o governo Bolsonaro caçar o direito de vocês terem por exemplo a munição do calibre 9 milímetros que não tem problema nenhum já que vocês fazem parte de uma reserva mobilizada o atirador o colecionador tanto homem como outra mulher além de fazer um tiro esportivo também faz um tiro de defesa é o direito de defesa que vocês têm garantido com o governo Bolsonaro e quem agora está sendo ameaçado com a possível assunção do governo do PT então o governo do PT pode até assumir o governo a gente não sabe ainda mas pode até assumir mas na comissão de segurança isso nem passa por lá está certo? se o Lula assumir qual é o motivo para o Lula não ter assumido não existe esse motivo dentro de uma democracia então a gente percebe que isso essa defesa de arma de armamento ela parte do Bolsonaro ela parte dos bolsonaristas das lideranças como mostrei aqui dois deputados bolsonaristas e ela parte dos seus seguidores ela parte daqueles que idolatram Bolsonaro e que veem Bolsonaro como uma solução para o país a gente lamenta muito porque parte desses seguidores do Bolsonaro e aqui eu tenho que deixar uma questão muito clara eu nunca generalizo não são todos os bolsonaristas que tem esse pensamento especialmente porque tem uma parte de bolsonaristas que ainda estão envolvidos nessa história do Bolsonaro como um todo que ainda não entenderam tem um grupo por exemplo de evangélicos que só porque Bolsonaro fala sobre Deus eles acreditam que o Bolsonaro é o candidato deles é o político que os defendem é na verdade alguém que deveria ter alguma forma de admiração e eu queria fazer uma pergunta a esses evangélicos o que eles acham de um bolsonarista matar uma criança pelas costas de 12 anos por causa de jogo eu não sei qual vai ser o pensamento mas eu acredito até que eles vão perceber que estão numa barca furada eu acho que a voz e a palavra do povo ela também é importante quando é dita com simplicidade fala com clareza sobre essas questões olha só esse cidadão falando sobre a relação do Bolsonaro com os religiosos com os evangélicos e eu quero te dizer uma coisa se o seu pastor pede voto para Bolsonaro deixa eu te dizer uma coisa ele pode ser tudo menos pastor porque o próprio Jesus ele seja manso e humilde e se o seu pastor ele é a favor de arma me perdoa ele não é pastor não ele é lobo porque Pedro ele tirou a espada e Jesus disse olha Pedro guarda a sua espada porque com a espada que você fere você será ferido e Jesus não é a favor de arma não viu gente pelo amor de Deus o que destrói não é homossexual que destrói família não é lésbica que destrói família que destrói família é arma tá com a Bolsonaro é a favor e se o seu pastor pede voto pra ele ó gente esqueça ele é tudo menos pastor viu tchau você concorda com essas palavras coloca no seu comentário aqui né escreva aqui se você concorda com esses comentários a respeito da relação de religiosos com o Bolsonaro e principalmente da relação de religiosos com o armamento se de fato isso tem alguma coerência pra você coloca no seu comentário aqui vou ler os teus comentários aqui a respeito e peço pra você mais uma vez se você não deu like esse é o momento deu like no vídeo se inscreva no canal e a gente sempre pede pras pessoas que chegam no final dos vídeos pra que ajudem o nosso trabalho o nosso trabalho ele é levado adiante porque nós temos pessoas que ajudam as pessoas nos ajudam por intermédio do apoia-se e você pode ser um membro do canal também um membro do nosso apoia-se eu tenho aqui o endereço do apoia-se pra você entrar e você pode nos ajudar com qualquer valor é só se você puder nosso trabalho é gratuito você não é obrigado a nada mas se você puder e se você quiser você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix são essas as formas que a gente tem pra poder trabalhar todos os dias pra você nós trabalhamos todos os dias do carnaval aqui feriado, domingo a gente tá sempre trabalhando pra você e o que a gente pede na tua possibilidade é pra que nos ajude grande abraço até a próxima a próxima